Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que quase 26 mil homens da segurança pública e das Forças Armadas vão atuar na final da Copa do Mundo no Rio de Janeiro neste domingo. A espera por transplante de órgãos no Brasil caiu 35% nos últimos três anos. E ainda, agricultores familiares da região sul que tiveram perdas por causa das enchentes podem prorrogar empréstimos do Pronaf. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!